E o novo coronavírus avança pela região sul e centro-oeste. Com o avanço da doença no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, do PSDB, fez um apelo. Por favor, se puder, fique em casa, lave as mãos, higienize as superfícies, use máscara, respeite os protocolos. Falta mais um pouco. É preciso força, portanto. Logo chegará a hora de nós podermos matar a saudade daqueles abraços. Mas ainda precisamos de mais cuidado e de proteção. O Rio Grande do Sul tem 636 mortes e mais de 28 mil casos. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 72,1%, de acordo com o governador. A chegada do frio pode sobrecarregar o sistema de saúde. É fundamental que nos próximos 15 dias nós retomemos os níveis de isolamento intenso que nós observamos lá no início de abril. Quando nós vivíamos naqueles dias os primeiros movimentos de convivência com a doença. E agora, eu sei, estamos todos cansados, porque somos todos seres humanos, mas não é hora de desistir. E o Mato Grosso viu o número de mortes disparar. Em um mês, saltou de 67 óbitos para 665. O estado tem mais de 17 mil casos confirmados da Covid-19. O maior número é registrado na capital, Cuiabá, com quase 4.200. No vizinho Mato Grosso do Sul, a situação se agrava em Dourados, que fica a 229 quilômetros da capital. A cidade é praticamente quatro vezes menor do que Campo Grande, mas é a recordista de casos do novo coronavírus no estado. E se transformou o epicentro da doença em Mato Grosso do Sul. Um surto de casos em frigoríficos, seguido de falta de medidas mais severas, são apontadas como as principais causas do avanço da pandemia na região. Dourados tem 2.670 infectados com 26 óbitos. A preocupação do governo local é com o aumento da ocupação de leitos Juteí no município, que chegou a 60% da capacidade. A Secretaria de Saúde da cidade disse que está habilitando novos leitos para atender à demanda. No Rio, a cidade entrou hoje na fase 3 do plano de flexibilizações. Nesta etapa, bares, restaurantes, atividades na área e academia estão permitidas. No entanto, regras deverão ser cumpridas tanto pela população quanto pelos comerciantes e empresários. O prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, disse que a flexibilização só está sendo possível graças aos bons resultados dos indicadores levantados pela equipe de saúde. Nós podemos exigir protocolos de segurança na vigilância sanitária e, verificando a demanda em leitos de enfermaria, leitos de UTI e também o número de óbitos na cidade, que cai vertiginosamente, dizer que o risco é mais baixo. Em Pernambuco, a situação é pior no agréstio do estado. As cidades de Caruaru, Bezerros, estão em lockdown. As medidas restritivas devem terminar no domingo. No estado, são mais de 61 mil casos confirmados do coronavírus e Pernambuco registra quase 4.970 mortes.